Fala pessoal, Renan aqui da Loto Mais Fácil para mais um vídeo no canal. Hoje é aí para trazer dia de sorte concurso 502 e já deixar as dicas para o 503, hein? Então, bora lá acompanhar esse vídeo até o final, pessoal, com dicas muito, muito importantes, tá? E fundamentais aí para estar acompanhando a dia de sorte e evoluindo a cada dia, tá, pessoal? Você que está começando agora, não se preocupe. Meu nome aqui é Renan Almeida Tendade, um dos porta-vozes aí da grande família Loto Mais Fácil, né? Que tem aí sido muito fundamental aí na vida do apostador. Tenho certeza que tem feito diferença. Então, por isso, não perde esse canal de vista. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim você não tem, não precisa estar procurando os vídeos novos da Loto Mais Fácil porque você vai ser notificado automaticamente aí. Então, ative o sininho, então é muito importante seguir esses três passos, né? Deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Vamos falar aí do concurso 505, mas antes de começar essa análise, tem os bolões da Dia de Sorte, tá, pessoal? O link é aqui embaixo pra estar chamando a gente no WhatsApp e vai ser atendido lá. E lá no atendimento tem os bolões, né? A gente passa os bolões certinho. Cotas a partir de R$10,00 na Dia de Sorte. Poucos participantes, né? Um pouquinho. Bem simples e com muitas chances, né, pessoal? Recentemente a gente fez seis pontos nesse mesmo bolão e é um bolão muito forte usando uma estratégia que eu vou mostrar aqui nesse vídeo agora, hein? Então, vamos ver essa estratégia, tá? E também tem os bolões da Loto Fácil da Independência. Se você ainda não adquiriu nenhum ou já adquiriu um e quer mais opções, tem lá também no WhatsApp. Chama a gente aqui embaixo pra estar participando também. A gente mostra todas as opções que estão em aberto, tá, pessoal? Fora isso, muita gratidão. Você que é parceiro, parceira, dá a Loto mais fácil já. E você que vai se tornar parceiro agora. Vamos lá pra nosso vídeo? Vamos lá pra nossa análise? Deixa eu colocar aqui a planilha, né? Então, aqui tem a nossa super estratégia que é a Super Linhas, pessoal. Olha só, a Super Linhas é uma estratégia bem bacana que a gente montou aí que pega seis acertos em qualquer concurso, tá? E facilmente chega lá aos sete acertos. Isso é demonstrado aqui no canal com vários vídeos anteriores, a gente fazendo esses sete acertos aí nessas linhas. São o quê? São 15 linhas, pessoal, bem simples. 15 linhas que garante esse fechamento aí de seis acertos em qualquer concurso. Então, você já parte de uma estratégia pegando seis acertos em qualquer concurso, logicamente fazendo todas as linhas. Mas eu sei que não é tão simples assim fazer todas elas, né? Vai depender da sua estratégia, se tem muitos jogos, poucos jogos. Mas o bacana é pegar pelo menos uma delas e montar seus jogos baseado em uma dessas 15 linhas que estão aqui na tela, tá bom? E muita oportunidade, pessoal. Foi assim que a gente chegou aos seis pontos recentemente, usando essa estratégia. A gente tem adotado essa estratégia, mas estratégia é logicamente de paciência, de calma, de muita estratégia para pegar o momento certo. E esse momento certo vai chegar, tá, pessoal? É esse momento certo, vai chegar a oportunidade certa, no momento certo, com o prêmio certo. E é isso que eu acredito muito, né? Eu teria que ter um pouco de paciência e esperar a oportunidade certa para algumas dezenas. Então, por isso é fundamental você ver a análise aqui e ver as dezenas dessa forma, com oportunidade, tá? Encare as dezenas com oportunidades que pode acontecer ou não acontecer, pessoal, tá bom? Então, tá aqui. Lembrando que essa planilha fica disponível em lotomaisfacil.com.br barra central. Você pode fazer o download dela lá, tá bom? Ela vai com as superlinhas e também com esse fechamento de fixas, tá? Já para você poder usar aí, né? Para quem está no celular, fácil também de usar. Clica aqui e vai para o menu. Volta aqui. Volta para as superlinhas. Clica aqui de novo. Volta para o fechamento, tá? Muito bacana, muito simples. Muito fácil de usar, hein, pessoal? Agora vamos falar da nossa análise. Chegando aqui na parte de análise, vamos falar das dezenas sorteadas hoje. Dezena 1, 5, 8, 18, 26, 27 e 31. Opa! Embananei aqui, ó. 1, 5, 8, 18, 26 e 27 e 31. 1, 5, 8, 18, 26, 27 e 31. Para não ter mais dúvidas, tá? Então chegando aqui, temos as repetidas dezenas 18 e aqui as nossas dezenas ausentes, né? Tudo que está em vermelho são dezenas que não foram sorteadas, tá? Indo aqui para o lado, a gente tem os nossos indicadores. 3 pares, 4 ímpares, 2 primos e 3 fibonacci nesse sorteio, pessoal. Olha só que bacana. Indo mais para baixo aqui, a gente vai falar aqui de frequência de dezenas e olha só como que está, pessoal. Dezena 28 e 29 são... Deixa eu pegar aqui, dezena 17. São as mais atrasadas até o momento, tá? Dezena 28 a 17, concurso sem aparecer. Dezena 29 a 14, concurso sem aparecer. E a dezena 17 a 13, concurso sem aparecer. De dezena repetida, agora a gente tem a dezena 18. Boa opção para quê, pessoal? Para você que conhece o canal, já sabe o que eu vou falar, hein? Boa opção para falha, dezena 18 no próximo concurso. Eu já deixo essa dica aí para você aqui já no começo, tá? É garantia que vai falhar? Não, mas as possibilidades e as probabilidades estão ao nosso favor para falha, né? Isso baseado em estatística de concursos anteriores, né? Ó, quem pegou a oportunidade da dezena 24 para falhar, acabou acertando. Lembrando, pessoal, uma dezena pode ser que não faça tanta diferença, mas é uma dezena a menos para se pensar nos seus jogos. Então, acho que ajuda demais. Quando tem duas ou três aí, aí fica bom, né? Então, hoje tem mais uma dezena aí para a gente pensar a menos, tá? No meu caso, no meu caso, eu faço assim, pessoal, tá bom? Você pode ficar à vontade e colocar a dezena 18, ou colocar para falha ou para repetir novamente. Indo aqui, temos aí o padrão de linha 3, 1, 2, 1, apenas 11 vezes na Jitsort, padrão intermediário baixo, né? Não é tão fraco, mas também não é nem intermediário, é um intermediário baixo. Então, até aqui, muito simples, né, pessoal? Você que está começando aqui, ó, foi muito simples, né? Às vezes eu entendo, você entrou agora para ver o vídeo da Jitsort, quer começar a entender essa loteria, e às vezes não entende muito bem o que a gente está falando. Mas isso aqui é muito simples, e é por isso que o canal da Loto Mais Fácil é o que é hoje, né? Esse canal grandioso com uma grande família, tá? Então, por isso que todo mundo gosta bastante do nosso modo, né? Porque é bem simples. O que a gente fez agora? A gente falou das dezenas sorteadas, falamos das dezenas repetidas, dezenas ausentes, falamos dos indicadores, os mais comuns, né, pessoal? Os mais comuns. Pares, ímpares, primos e fibonacci. Falamos da frequência de dezenas, né, falamos quais estão mais atrasadas e quais estão mais repetidas. Demos uma dica de dezena para falhar já aqui no começo, e falamos do padrão de linha. Simples, fácil, até aqui tudo certo, espero que sim. Então, olha só agora, pessoal, vamos aqui para a estatística reforçar a nossa primeira parte, né? O que tem em estatística? A gente fala aqui, ó, 3 pares, 4 ímpares. Por quê? É a maior ocorrência da dia de sorte, 3 ou 4 pares. E hoje veio o quê? 3 pares, né, pessoal? Olha só, 3 pares, maior ocorrência, uma repetida, maior ocorrência. Quantos primos mesmo? 2 e 3 fibonacci. 2 primos, maior ocorrência e 3 fibonacci. Caiu na faixa amarela. No super normal é as maiores ocorrências, então por isso a dica aqui para você que está começando é seguir essas ocorrências que estão aqui na tela, né? 3 ou 4 pares, 1 ou 2 repetidas, 2 ou 3 primos, 1 ou 2 fibonacci, tá? Para você, aos poucos, ir pegando confiança, colocar um joguinho com 3 repetidas, quando sentir que é a oportunidade, aquilo que eu falei no começo, oportunidade. Sentiu que é a oportunidade de vir 5 pares, coloca um jogo com 5 pares, sentiu que é a oportunidade de vir 1 ou 2 primos, tá na hora de colocar em seus jogos. Mas você equilibrando os pares, as repetidas, com os faixas verdes e amarelas, vai ficar um bom jogo e estratégico, tá? Até aqui, muito tranquilo também, né pessoal? Aqui agora vamos falar de desenhos por posição, aqui eu deixo dicas, né? Para você estar iniciando o seu jogo ou finalizando. Início 4 ou 5, não aconteceu, né pessoal? Vem o início 1 e o final 28 e 31. Acabou vindo realmente o final 31. Bacana. Vou trocar o final agora para um final 29, tá bom? Então, para o próximo concurso a gente tem de alerta 4 e 5 e final 28 e 29, tá? Então, fique à vontade aí para estar escolhendo os alertas ou qualquer outro início ou final recomendado aqui, ou pode não seguir nenhuma dessas dezenas e escolher outras dezenas, né? Início 8, final 23, tudo é possível na dia de sorte e em qualquer loteria até pessoal. Indo agora para colunas, olha só colunas. A gente acertou a falha da coluna 4, da coluna 9 e a coluna 5 não falhou. Por isso é sempre importante aqui, outra dica fundamental é trocar de uma a duas colunas, tá? De alerta, né? Eu deixo aqui 3 colunas para você colocar de falha, né? Então, 3 colunas para você não ter nenhuma dezena, o que é muito bacana. E agora, pessoal, vou colocar novas, né? Vamos colocar aqui 5 e 6 e coluna 10, tá? Então, essas são as colunas de falha para o próximo concurso. Troque de uma a duas colunas de falha e bora tentar a sorte no próximo concurso. Indo agora aqui, pessoal, muito simples agora. Vou falar o mês da sorte, foi o mês de dezembro o sorteado. Mês de ciclo, até agora não se repetiu nenhum mês, o que é muito bom. Tá dando uma boa possibilidade agora para os outros meses, né? Tem ainda janeiro, fevereiro, abril, junho, julho, agosto, outubro para sair, tá? Então, esses são os meses que ainda não saíram nesse ciclo, tá? Se tiver dificuldade em saber o que é ciclo de meses, ciclo de dezenas, comente aqui no vídeo que a gente vai fazer. Então, tem todos esses meses ainda para aparecer, tá bom, pessoal? Agora, a gente vai para a parte das dicas, né? Temos aqui as dicas e olha só, já coloquei o resultado aqui e temos aqui as pontuações, né? Ficamos de 1 a 5 acertos, né, pessoal? Intermediária baixa, normal, porque não veio nenhuma dezena de ciclo novamente, hein? E a gente acabou ficando com uma média baixa, apesar de ter acertado as colunas de falha, né? Principalmente coluna 4 e coluna 9. Mas seguimos em frente, tudo isso aqui é passado e agora a gente vai colocar as novas dicas para o próximo sorteio, tá? Vou copiar aqui e vou colocar aqui embaixo. Olha só. Vou colocar aqui, abriu também. Então, olha só. Novas dicas na tela, hein, pessoal? E vou dar aquele zoom para todo mundo ver melhor essas dicas, hein? Olha só. Dica de 10 dezenas na tela. Troca de 2 ou 4 dezenas, 1 ou 2 colunas, como a gente recomenda, tá? Se você colocou a coluna 7 para falhar, Você tem que redirecionar essas dezenas que estão na coluna 7 para outras colunas, né? Aí fica a seu critério ter mais colunas de falha ou menos colunas de falha, tá? Então, dica de... Opa, passou do 10. Dica de 15 dezenas aqui na tela, pessoal. Bacana. Dica de 15. Indo aqui para o lado, temos aqui a dica de 18 dezenas. Bom, indo mais aqui para baixo, a gente tem a dica de 19 dezenas. E, vamos lá, dica de 20. Dica de 24. E para finalizar, as dezenas fixas e dezenas de ciclo, tá, pessoal? Pausa o vídeo, vem com calma as dezenas. E a gente se vê aí no próximo concurso, tá bom? Deixa eu colocar a tela cheia de novo. E a gente se vê no próximo concurso. Deixa eu colocar eu aqui na tela. Olha só, muito obrigado por ter chegado até aqui o final. A gente se vê no próximo sorteio com mais uma análise. E, quem sabe aí, com a notícia do grande prêmio, tá? Um grande abraço a todo mundo. Jogue com responsabilidade. Nunca jogue com dinheiro que não tem. Jogue que são para mais de 18 anos. Que nós aqui da Lota Mais Fácil não prometemos mais dinheiro. Mas, prometemos, sim, muito mais oportunidades, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.